...e produzir com menos veneno, seu grande... Mas diz assim, caro chefe da Báspia e da Bahia são os agrotóxicos. Como é que pode que nós aceitamos no Brasil uma ideia de que uma empresa que produz agrotóxicos e medicamentos, é importante dizer isso também, mas produz agrotóxicos e diz para a população inteira que conseguiu desenvolver uma tecnologia que agora permite usar menos agrotóxicos. Então o problema lógico nisso, o problema lógico está em nós que acreditamos nisso. Porque o resultado está muito claro. Só na produção de soja nós triplicamos o uso do agrotóxico ao colocar uma resistência a um agrotóxico chamado glifosato, que não é pouca coisa, é o mais vendido dos agrotóxicos no Brasil e no mundo. E que quando foi aprovado, a CTNBIL conseguiu fazer uma coisa fantástica também, né? Não sei se vocês lembram daquela aprovação. 4. Conseguiu naquele momento, né? Em que foi criada a lei de biossegurança, passar toda a responsabilidade da aprovação de transgênicos daqui pra frente, ali pra frente, pra esses mesmos cientistas. Com a conivência do governo, do parlamento e da sociedade brasileira. Faça-se um registro. O Ministério Público tem sido a forma única que membros da CTNBIL, como eu, Melgaria e de tantos outros, tivemos de poder manifestar a nossa contrariedade com os nossos estudos. E a imprensa, que em parte em parte não conseguiu dar publicidade a isso. Mas meus cumprimentos ao Ministério Público como instituição nesse país. O Ministério Público Federal sempre tem estado ao lado dos que questionavam aquelas liberações, inclusive estando junto dentro da comissão, coisa que a presidência da CTNBIL tentou impedir por várias vezes. Porque não tem voto. Não poderia nem assistir. que era importante para nós que pudessem assistir para ver como funciona e não saber como foi aprovado. Mas vejam que naquele momento o limite de resíduos de glifosato foi aumentado em 50 vezes. De 0,2mg para 10mg por quilo. Ao mesmo tempo em que se diz que nós temos uma tecnologia que permite reduzir o uso de agrotóxicos se aumenta em 50 vezes o limite de resíduos. Para quê? Para que no Brasil nós temos 10 vezes mais limite de uso de agrotóxicos as quatro principais culturas do que na Europa? E por que a Europa depois se protege lá e no limite de resíduos dos produtos que vão para exportação tipo soja coloca em mais 50 vezes 20mg por quilo a soja que vai para lá. E aí o cidadão europeu se contenta com a resposta básica está abaixo do limite máximo de resíduos. Fantástico, né? 100 vezes mais e nós nos contentamos em estar abaixo dos 100 vezes que era de 2003. não é gravíssimo isso? Não é escandaloso isso? Não é completamente anticientífico isso, Paulo Rocha? Nosso diretor de pesquisa é pesquisador de agrotóxicos também principalmente nos efeitos sobre o solo. Quando discutimos esse tema nessa forma nós também temos um outro problema quando se trata da saúde e eu orientei uma mestranda agora que conclui o trabalho era diretora do hospital lá de Laranjeiras do Sul onde nós temos um campus dentro do assentamento de reforma agrária marquita o único do Brasil dentro do assentamento de reforma agrária onde ela constata que o grande problema da ciência é quando se trata da contaminação com agrotóxicos na área da saúde e a subnotificação de cada caso que nós temos notificado 50 são subnotificados mesmo assim de 2007 a 2015 o Brasil registra 84.200 casos de intoxicação imaginem 50 vezes mais que não foram notificados e fico feliz com a possibilidade da Universidade Federal da Fronteira Sul também poder medir a qualidade da água nós temos aqui centrais de análise que podem contribuir com o Ministério Público inclusive nós temos quatro grandes centrais de análise né Morgana instaladas nos três estados e que hoje nos permitem mostrar para a sociedade quanto a nossa água está contaminada isso melhora para nós a situação? acho que não mas pelo menos nós vamos saber e nós temos o direito de saber e quem sabe isso enseja políticas públicas como essa que eu também parabenizo pela coragem pela iniciativa pela necessidade sim de termos uma taxação que é uma coisa que muitos países já fizeram e aí não adianta dizer que o Grande Sul não faz ou o Paraná não faz é porque lá está errado e aí usar o exemplo do errado como argumento para dizer que nós também temos que fazer errado porque senão eles vão competir com nós e vão ganhar de nós fazendo errado mas esse é outro argumento que o brasileiro aceita se aqui do outro lado do rio não fizerem o que nós aqui achamos que tem que fazer então nós vamos perder para eles sim, mas não deveríamos também fazer o mesmo movimento lá não deveria ser um movimento nacional esse fico feliz que o deputado Pedro de Saia que traz essa preocupação de retomarmos o programa nacional de redução de uso de agrotóxicos e não de ampliação de contrabando legalizado de princípios ativos que outros países não querem que é o que vai acontecer com o glifosato logo em seguida a Áustria proibiu a Alemanha está por proibir não proibiu por uma questão política recente lá e a França e a Alemanha são a maioria dos deputados do parlamento europeu a União Europeia provavelmente vai proibir o glifosato o que nós vamos fazer com a nossa soja com o resílio do glifosato mas não é só o glifosato e o 2,4D o 2,4D agora é problema porque atingiu as videiras do Galvão Bueno até ali parece que não atingia a videira até ali se discutia se era volátil ou não era se a nova fórmula era capaz de ser melhor que a antiga mas era mais cara óbvio que ia usar mais barata toda essa discussão da Anvisa fazer reavaliação quanto tempo a Anvisa demora para fazer uma reavaliação e para fazer uma liberação parece que é rápido né qual é o procedimento para se liberar um produto novo é mais rápido que fazer uma reavaliação de um que já existe outro problema lógico nessas aprovações bom eu tratei aqui de uma situação que me parece que é nova para nós do ponto de vista inclusive da discussão nessa universidade e em muitas universidades do país que é tratar o problema dos agrotóxicos como um foco de pesquisa na área da saúde mesmo porque normalmente se pesquisa isso na agronomia aliás para dar aqui se discute você tem que ser agrônomo que bom que o Gabriel é porque eu sempre quis ser mas eu sou só técnico agrícola estou nível abaixo por exemplo técnico agrícola não imita esse rituário agronômico mas é curioso que desde que se discute agrotóxicos nessa universidade e mesmo eu comecei a botar no meu currículo que eu sou técnico agrícola e as pessoas começam a me escutar por isso agora se eu disser que eu sou professor da área de saúde ambiental junto com a professora Maria Ineida vão discutir que eu não sou médico então quem sabe não vale nada vai discutir primeiro do ponto de vista da formação mas não é impactante a gente poder dizer que hoje no Brasil os produtos que estão liberados já que passam por várias avaliações que eu considero que tem credibilidade já apontam que os agrotóxicos esses proibidos em outros países pelo menos esses que nós já temos a evidência básica de que elas geram lesões no DNA resíduos no leite materno na urina em embriões humanos alteração alteração má formação congênita parece que em São Paulo é 7% dos casos de crianças até 5 anos com má formação congênita são dados que nós temos será que isso não é o suficiente para proibir esses produtos o que nós precisamos para proibir esses produtos nós precisamos de análise dos resultados da balança comercial bom vamos pegar esses então a soja gera um superávit primário para o Brasil de 25,4 bilhões de dólares nós gastamos só em agrotóxicos 10 bilhões de dólares um terço praticamente agora quais são os efeitos que o Estado tem sobre o seu sistema de saúde pública para tratar os efeitos desses agrotóxicos sobre a população quanto daria esse cálculo por isso eu digo que é novo para nós isso nós poderíamos fazer esse estudo e isso poderia dar um grande impacto qual é o custo que o município de Chapecó tem hoje com tratamento de câncer nessa região que todos os municípios ainda vêm para cá para o Hospital Regional do Oeste o impacto dessa conta para o governo do Estado dá quanto então vamos analisar sobre essa perspectiva eu não acho essa a melhor perspectiva mas mostra claramente porque que a Alemanha porque que a França porque que a Áustria porque que a Dinamarca não querem que lá seja assim a produção como está sendo aqui e por isso que compram a soja daqui com o preço mais baixo do mundo que é de 377 dólares por tonelada esse é o nosso custo legal agora importar produtos proibidos em outros países para aumentar os 22 que já temos para que diminua ainda mais esse custo de 277 será que nós diminuímos esse custo ou será que nós estamos aumentando o custo pro Brasil ao utilizar esses produtos poucos estudos que nós temos sobre soja nós sabemos que é inviável produzir soja no Brasil se nós colocarmos todos os custos ambientais e sociais ah mas aí tem a China eu ouvi do ministro da agricultura da China e eu dizia esse proclite em semana retrasada foi que nós tínhamos em Florianópolis o maior congresso de história ambiental do mundo foi sediado em Florianópolis graças a UFSC e vários parceiros internacionais e lá eu dizia numa conferência literalmente o que o ministro da agricultura da China me disse assim do lado aqui num grande congresso de soja Brasil e Alemanha ele dizia assim ó seu Blairo Magi acha que nós vamos comprar qualquer merda do Brasil assim ele falou eu não gosto de falar assim mas é a forma como ele falou só porque nós ainda não temos os mesmos padrões de rastreamento que a Europa vai produzir então nós também vamos fazer isso são 80 milhões de toneladas o dobro do que toda a Europa compra de soja quem sabe eles tenham uma participação decisiva nesse processo também mas isso é discutir em nível macroeconômico importa muito mais a discussão política que nós precisamos fazer quem sabe até a discussão jurídica que nós precisamos fazer porque o que ampara a legislação ambiental sobre transgênicos e sobre agrotóxicos é o princípio da precaução infelizmente não tem sido esse o princípio adotado para liberar no Brasil o princípio é a precaução para ver que enquanto eu ainda não sei eu não posso dizer que não é um problema então a ausência da evidência não é a evidência da ausência no Brasil você faz o contrário libera tudo e só se matar aí fica proibido é isso né que está sendo discutido agora efeitos nos olhos na pele isso tudo não é considerado mais extremamente tóxico tem que matar e logo porque se matar em 10 anos 15 anos pode ser que não tenha sido essa a razão os efeitos crônicos também passam a sumir da legislação a intoxicação crônica que eu considero uma das piores inclusive porque essa que tem gerado o nosso problema de Parkinson quem sabe quem sabe os nossos grandes problemas associados a esse jeito de produzir que é produzir com agrotóxicos que faz com que a gente utilize produtos ultraprocessados é que vem gerando a diapete vem gerando a obesidade vem gerando a depressão vem gerando a infertilidade ah bom daí alguns começam a ficar pênis de novo é mais ou menos como encontrar grifosato na cerveja na Alemanha e quem sabe uma coisa muito mais séria eu quero encontrar ainda pesquisadores nessa universidade em rede internacional que nos ajudem a identificar com outros que já estão chegando a essa hipótese que agrotóxicos e transgênicos tem a ver com imunodeficiência isso é muito mais sério isso explicaria por exemplo porque que a singenta investiu em milho eu quando estava na Áustria me perguntava os laboratórios da universidade de Johannes Kepler todos financiados pela singenta que é isso que o futuro vai propor para as universidades no Brasil será que a singenta a maior indústria farmacêutica do mundo vai ganhar alguma coisa investindo em milho Gabriel que análise que eles fizeram se eu continuar essa linha de raciocínio vocês vão achar que eu estou na teoria da conspiração em que eles mais ou menos previram que iam gastar mais aliás iam ganhar muito mais em medicamentos do que em milho os dados todos comprovam isso mesmo eu não acredito nessa versão acredito numa versão muito pior os cientistas nem sabiam o que estavam fazendo isso é triste né e se os cientistas não sabiam o que estavam fazendo imagina se nós vamos resolver o problema agora cientistas que achavam que o milho aquele ia matar só a lagarta aquela lagarta ainda olha que coisa ingênua pensar assim nós vamos decidir qual lagarta é má e nós vamos matar só aquela e vai dar certo a natureza vai concordar com toda essa brincadeira o gueto de tudo não estava errado nas suas poesias sobre a natureza como ela reage isso era poesia também não era ciência mas o Darwin era ciência ou não para alguns ainda é se o Darwin estava certo aquela ideia de se adaptar à natureza é muito séria significa que se nós mexermos naquela sequência genética e começarmos a brincar de criar um organismo novo que nem a transgenia faz porque esse é o conceito de transgenia são espécies que na natureza não se cruzariam nós criamos uma forma forçada de cruzar genes ao fazer isso nós interrompemos os milhões de anos de sequenciamento genético que a natureza produziu e quem sabe nós estamos produzindo seres que poderiam viver muito bem daqui a mil anos ou mil anos atrás mas não agora isso explica porque que tanta praga ataca essas plantas ou não mas nós estamos acostumados a pensar de forma diferente o problema é o mosquito e não porque que ele se tornou praga nós temos que criar formas de como matar o mosquito e pode ser que a gente utilize mais agrotóxico pra matar o mosquito e contamine mais as pessoas do que o problema da dengue porque tem um tal vizicavírus lembro dessa discussão então veja só que coisa muito extraordinária você imaginar um cientista que não consegue mais entender o todo o meu garejo na última forma que eu falei lá em Erichem me desafia a falar mais sobre isso por isso que eu estou entrando nisso agora sugestão epistemologia como é que pode que um cientista consegue ser tão ignorante em todas as outras áreas do conhecimento a ponto de ficar irritado se alguém estabelecer a relação de novo e chamar isso de ideológico se eu fizer uma relação de economia com saúde que eu fiz antes isso é considerado ideológico porque eu deveria falar ou só de saúde ou só de economia se eu tratar as duas coisas aí eu estou sendo ideológico mas peraí tem como tratar o problema sem juntar várias áreas? se o cientista que produziu o milho transgênico soubesse do qual é o efeito que ele tem sobre frangos por exemplo nós poderíamos evitar a catástrofe de ter que tratar o frango que está dependente de cada vez mais medicamentos e isso dá dinheiro para as indietas sim mas eu não consigo imaginar que pensaram tudo isso eu estou supondo o contrário a ignorância plena nesse amplo raio de conhecimento que precisaríamos ter mas não temos porque a pesquisa não foi orientada nesse sentido ela foi orientada do ponto de vista do interesse econômico e a partir desse interesse econômico parece que todo o resto se justifica mesmo o desastre econômico do investimento que o Estado tem que fazer para depois resolver os problemas então essa ideia de que o conhecimento ele é de certa forma fragmentado para servir um interesse econômico também é ideológico isso sim essa ideia de repartir o conhecimento em pedacinhos e depois impedir que os pedacinhos de novo possam se relacionar para a gente poder entender o todo isso é uma operação política palavra odiada falei podia ter falado falei a palavra política aqui dentro já falei ideologia vejam só os conceitos nós estamos sendo tirados para podermos compreender as próprias coisas que estão gerando os problemas as vítimas são ocultadas por um tipo de ciência dominada por interesses econômicos quem são as vítimas dos agrotóxicos aquelas duas gente laranja lá no vietnam se juntarmos 245T com 24D está feito mas é um perigo falar assim você está misturando a gente laranja com 24D são coisas diferentes um é a base do outro se eu estabelecer a relação entre os dois é ideológico as vítimas são justificadas como efeito colateral de uma tecnologia considerada necessária então se disser assim sim, morre muita gente mas iam morrer de fome terrível esse argumento eu vou usar pela segunda vez a palavra merda uma foi o ministro da China que me mandou dizer a outra é um livro nos Estados Unidos chamado como merda ou morro e é sobre a política de ajuda à África significa que os países ricos conseguem mandar para os países pobres aquilo que eles não querem comer mas não conseguem aceitar que os pobres não querem comer o que os ricos já não querem não é estranho? não é que pode que o pobre agora também quer comer orgânico só faltava não é Marquinhos? vão ter que criar feiras para os pobres que está ali acho que na agricultura urbana processo todo bonito que vocês organizaram que mostra que é possível fazer agricultura dentro da cidade mas veja o problema ético quer dizer que se eu disser que eu não quero comida que não presta eu vou dizer que eu estou sendo contra os pobres porque é isso que lhes aguarda então é um problema ético o problema era a ciência ter perdido a relação ética que é um tema que eu acho que tem a ver com direito as pessoas tem o direito de saber mesmo sendo pobres e tem o direito de não querer transgênitos mesmo sendo pobres e sem agrotóxicos que é a variante básica que está junto terceiro aspecto já foi tratado aqui também na mesa que é a desqualificação estamos desqualificando mais uma vez pesquisadores que estão trazendo informações aliás essas pessoas podem ser responsabilizadas pelo aumento de doenças de pragas e de ínsios eu fui várias vezes responsabilizado pelo uso da enxada que eu nunca recomendei para ninguém mas é mais ou menos assim se você critica a saúde transgênica então está recomendando a enxada não é carvalho penosidade do trabalho ninguém quer o pesquisador propor isso eu nunca propus mas essa é a desqualificação o grande problema que nós temos hoje do ponto de vista ambiental é o desequilíbrio nós produzimos monoculturas é a forma de produção em que nós tentamos fazer com que a natureza se adapta ao nosso jeito de conhecer quando deveríamos fazer o inverso e a transgenia conseguiu fazer isso de uma forma assim extraordinária porque vai controlar o alimento desde a sua gênese desde a sua semente isso não havia sido até então assim que está programado uma semente e o que a gente usa nela depois o uso sistemático de agrotóxicos tem contribuído para o surgimento de novas pragas eu estou usando o conceito de pragas que eu não gosto de usar mas é para isso que serve o agrotóxico segundo a definição de muita gente inclusive do ministério da agricultura a definição do ministério da agricultura sobre agrotóxicos é produtos e agentes de processos físicos químicos e biológicos utilizados nos setores de produção armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas pastagens proteção de florestas nativas ou plantadas de outros ecossistemas de ambientes urbanos industriais será que matar a praga é o objetivo dos agrotóxicos? estou levantando uma suspeita aqui ao contrário os agrotóxicos estão produzindo pragas não é meio lógico que se nós utilizamos um secante que mata todas as outras plantas até ter gerado resistência de algumas tem que dizer já mas até então não se acreditava nisso será que a gente consegue imaginar que os insetos todos que estavam ali vão comer agora só o que? só falta comer soja e a gente vai dizer que ele é praga mas nós não matamos todos os outros alimentos que poderiam existir no entorno então nós estamos produzindo as pragas de novo eu não acho que isso seja a teoria da conspiração eu acho que é muito mais ignorância da própria ciência e o problema ambiental hoje é um problema de ciência e não é por acaso que os estudantes e pesquisadores dessa universidade não queiram estar aqui agora o professor Adriano Aluzardo foi minha candidata foi minha companheira de chapa na candidatura a reitoria dessa universidade e o termo agrotóxicos foi central porque nós fomos a única chapa que se contrapôs a isso e aí nós fomos acusados de ser contra a ciência vejam só que acusação e aí tem uma inversão semântica também olha essa inversão semântica eu acho isso assim genial são taxados de obscurantistas aqueles que querem mais estudos mas não qualquer estudo também o estudo da Monsanto tranquilamente vai justificar os produtos da Monsanto e se nós colocarmos o laboratório deles aqui dentro obviamente que eles vão restringir essa pesquisa de acordo com o seu interesse e o pesquisador vai pensar na próxima bolsa assim como o estudante ao definir o que ele vai estudar e divulgar agora quando nós queremos estudos independentes que não sejam controlados pelo interesse econômico sejam estudos públicos críticos interdisciplinares nós somos chamados do que? anticiência essa inversão semântica também não é nova ela acompanha a história de quem se atreve a questionar agrotóxico nós somos chamados de obscurantistas e contrários a ciência essa é a desqualificação depois de tudo isso que eu falei eu nem sei mais quanto tempo eu tenho quanto tempo eu tenho eu quero fazer uma parte mais positiva porque pra mim é um pouco difícil porque eu não sei quantas pessoas eu já vi morrerem por causa de agrotóxicos e as pessoas ao redor teimando o que não é agrotóxico o vizinho que consegue colocar veneno na água do outro vizinho e que vai chorar no velório é uma situação dramática ser otimista que a gente sabe e dizer não melhora a situação mas dizer isso em outros espaços como esse aqui pode melhorar a situação então acredito sim na capacidade que o saber e a informação tem pra construir políticas públicas agora saber e informação já são duas coisas diferentes por exemplo enquanto o colega que está acessando o whatsapp ele recebe informação eu tentei provocar saber o que é isso tentar fazer vocês pensarem importa muito mais o que vocês pensaram sobre as informações do que as informações mesmo porque essas vocês podem buscar precisar nem estar aqui precisar nem vir pro interior do estado fazer essa reunião poderia ter feito isso por skype quem sabe o saber e a informação pode nos levar a agir e construir políticas públicas e quem sabe nisso nós temos uma grande responsabilidade pela forma como produzimos saber e informação porque o saber e a informação pode nos levar também as pessoas se acalmarem concordarem concordarem inclusive não agirem ou agirem contra uma iniciativa dessas para isso nós precisamos de uma ciência crítica e cidadã esse é um conceito novo para a ciência mas que não deveria ser tão novo porque o conceito de cidadania se inaugura com a revolução francesa aliás o conceito de citroen de cidadão é uma coisa francesa surge na mesma época que surge a ciência mas também surge a industrialização e a industrialização da agricultura é um grande problema porque não é possível industrializar a natureza como se imaginava que poderia industrializar a natureza significa gerar novos problemas ambientais e sociais ao mesmo tempo uma ciência crítica e comprometida significa também é uma ciência que assume um lado não é estranho isso? e é possível não assumir um lado? é possível uma ciência sem ideologia? eu lembro muito bem da história do barão de Munchausen lá na cidade de Osnabrug se conta muito isso que é a região de nível do mar praticamente baixa saxônia está em algumas situações abaixo do nível do mato e lá tem muito banhado então o barão de Munchausen era o maior dos mentirosos da Alemanha que um dia estava se afundando com seu cavalo claro que é uma mentira óbvio era o maior mentiroso nem se sabe se ele existiu se o maior mentiroso existiu pode ser que é uma mentira que ele existiu o barão de Munchausen teria se afundado com seu cavalo dentro de um pântano ele teve uma brilhante ideia que é a maior mentira em alemão não tem sentido mas traduzindo não faz muito sentido que é se puxar pelos cabelos para fora do banhado junto com o cavalo é isso que os nossos colegas João Leite esperam quando dizem que fazem ciência sem ideologia estão no meio do banheiro cheio de interesse mas vamos fazer de conta que nós estamos acima disso tipo Deus nós não temos nada a ver com os interesses mundanos nós somos cientistas estamos acima é claro que nós vamos fazer o esforço como diz o Max Weber de nos libertar dos interesses principalmente dos econômicos por isso que eu aposto na ciência pública que é possível fazer ciência sem interesses econômicos ainda enquanto não privatizar as universidades e os seus centros de pesquisa não acoplarem isso com recursos de empresas privadas que muita gente não tem nem vergonha de dizer ontem um diretor em Poçado disse isso fazer parcerias com empresas privadas isso é o fim da ciência isso é ideologia isso é colocar o interesse econômico acima do conhecimento isso é direcionar o conhecimento de acordo com o interesse econômico curioso é que essas pessoas dizem que não fazem ideologia isso é desamesto eu posso dizer que eu faço sim ciência como uma utopia com interesse conhecimento e interesse e o conhecimento e interesse serve pra que como dizia Bertolt Precht pra melhorar a qualidade de vida das pessoas esse é meu interesse ah isso também é ideologia eu diria que isso é utopia é o que o Karl Mannheim na Alemanha encontrou de palavra pra substituir a ideologia porque a ideologia serve e domina mas eu também posso libertar opa falei outra palavra proibir libertação falei agora eu acho que é porque eu trabalhei o dia inteiro com os padres terça-feira falei de libertação mas lá também era uma palavra meio estranha fazia tempo que nós falavam quando se liberta as pessoas da dominação então você está fazendo utopia aquilo que ainda não é mas pode vir a ser que é o princípio esperança do Ernst que no contexto do Herbert Marcuse que diz que toda ciência e técnica é ideológica dizia que sempre sobra um espaçozinho livre pra gente pensar contra ela o José de Souza ano passado lá na Brasco tinha uma divergência com ele ele dizia que está tudo dominado mas como é que ele pode dizer que está tudo dominado só se ele não tiver então sempre sobra um pedacinho pra não estar dominado e esse pedacinho do não estar dominado permite fazer a crítica não tem que rompe o silêncio tem que romper o silêncio foi isso a primavera silenciosa quando os pássaros morreram naquela primavera e é o silêncio do nosso parabrisa que não tem mais insetos nós achamos lindo andar à noite porque não tem mais insetos é esse o silêncio que tem que ser rompido pela ciência pra que a humanidade ainda tenha futuro ah isso é ideológico desculpa falar do futuro da humanidade ideológico pra mim falar de futuro da humanidade é falar de sustentabilidade é dar condições pra que as gerações futuras tenham o mínimo de qualidade de vida que eu tenho hoje ou mais isso pra mim é utopia não é ideologia é dar mais vida às pessoas é dar mais saúde às pessoas tem quem sabe um cara que vocês poderiam dizer agora que eu fiz uma inversão ideológica completa que eu falava um liberal aquilo que o Amartya Sen dizia que era a liberdade a condição da liberdade é ser mais humano é ter mais vida e não menos liberdade não restringir a liberdade e a educação promove isso que bom poder falar isso numa instituição que trabalha com educação junto com o ministério público que defende o estado democrático de direito não sei se isso ainda dá pra falar porque eu acho sim que se eu defender a constituição Antônio Valmor de Campos nosso jurista presente se eu defender a constituição eu estou sendo ideológico se eu defender o princípio da precaução eu estou sendo ideológico se eu defender o futuro da humanidade e a qualidade da vida das pessoas eu estou sendo ideológico bom esse é o sentido da minha utopia se isso é ideológico somos ideológicos com uma grande diferença nós não escondemos e se a população nos entender é isso que a população pode fazer com os interesses e usar o conhecimento a favor dos seus interesses e não contra os seus interesses e o que nós estamos vivendo hoje é exatamente isso conhecimento contra o seu próprio interesse é isso que eu vejo quando aqui dentro um estudante consegue ser contra a educação pública coisa interessante ele usa o conhecimento contra o seu interesse quando a gente consegue produzir o conhecimento a favor do seu interesse Alexandre Bergamin quem sabe o agricultor não eleja mais uma bancada ruralista que é contra o seu interesse ou não agora foi ideológico demais mas é que eu também não tenho mais tempo agradeço muito a oportunidade a paciência e especialmente o que vocês pensaram enquanto eu fui falando porque isso eu nunca vou saber mesmo eu só posso agradecer especialmente por poder estar aqui nesse momento nesse mês de agosto tentando romper o silêncio dos caros sordes porque eu nunca falei sobre agrotóxicos aqui dentro desse espaço é a primeira vez para mim também muito obrigado eu acho que todos nós agradecemos ao professor por termos feito pensar e esse é um tema bastante espinhoso para quem trabalha com o direito para quem fiscaliza o cumprimento das leis então tira nós promotores de justiça procuradores do trabalho procuradores da república da nossa zona de conforto da atuação clássica do ministério público que é firmar termos de ajustamento de conduta expedir recomendações ajuizar ações de civis públicas porque infelizmente princípios não ganham causas em tribunais a literalidade da lei ganha então quando a gente tem esse tema agrotóxicos numa permissividade do jeito que a gente tem hoje no Brasil é difícil para nós membros do ministério público polícia ambiental atuar da forma clássica porque a gente sabe que nos tribunais a gente não vai ganhar então tira-nos dessa zona de conforto de atuar conforme a cartilha que nos foi ensinada e nos provoca a atuar de uma forma diferente e essa forma diferente eu vejo o embrião aqui nesse fórum discutir tratar com todos a temática e pensarmos juntos como que a gente pode alterar essa realidade e muito provavelmente é sim a gente está engajado na causa na tentativa de restringir essa liberalidade então agradeço muito pela contribuição do e aí